E aí, Paulinho, como é que é participar dessa confraternização boleiro das antigas? É uma honra estar presente aqui hoje, né? O convite aí do Vanderlei, do Preguinho, do pessoal que me convidou. E é uma satisfação estar aqui junto, revendo aí. Quatro ou cinco gols? Hoje foi quatro gols, né? Quatro gols, né? Quatro gols. Mas, no primeiro tempo, a molecada do Amarelo só esperou o preço. Sim, fizemos dois gols no começo. Começamos bem o jogo, de repente o time deles reagiu, virou o jogo. Mas, no segundo tempo, fizemos uma mudança, uma estratégia do jogo. O convite de Vanderlei foi para o gol, a última linha. E tivemos a felicidade de virar o jogo. E sair com a vitória. Sete a cinco o placar. Sete a cinco. Então, tá certo. Parabéns aí pelos gols e parabéns pela confraternização aí com os amigos. Obrigado. Daqui a pouco vamos para o gole agora. Agora é a hora, né? A hora ruim. É, agora é a hora ruim. Então, tá. Um abraço. Valeu, um abraço. Tá aí. O Vanderlei já está chegando aqui. O Vanderlei já está chegando aqui.